Oi gente, é Evelyn Rodrigues, aqui direto de Las Vegas, ao lado do Honey Arria, que vai enfrentar o Montel Jackson neste sábado por aqui. Como é que você tá, Honey? Tô bem, né? Semana da luta, me sentindo muito bem, pronto pra bater o peso e entrar no octógono depois. Agora conta pra gente, porque a sua última luta faz um tempo já, né? Você tinha sofrido uma lesão no pescoço, foi por isso que você não tinha lutado? Foi, ano passado acabei tendo que cancelar a luta e tive que tratar, foi uma lesão bem séria e eu tive que levar um tempo pra tratar e tá bem recuperado, porque eu precisava recuperar a força no meu braço, né? Toda, eu tinha ficado sem força praticamente no braço, ainda com muita dor, tava afetando um pouco minha qualidade de vida e agora, assim, eu tô já acumulando bastante vontade de voltar, né? São um ano e cinco meses, é o maior tempo que eu tô fora do UFC aí, desde que eu entrei, mas isso não vai me afetar, porque já teve três ocasiões, desde que eu entrei no UFC, que eu fiquei o período de um ano sem lutar, de um tempo pro outro. E sempre que eu voltei, eu voltei melhor, voltei com vitórias. Então, eu tô acumulando aí, fazendo um, vamos dizer, um camp mais longo. Na verdade, assim, eu tive bastante tempo pra evoluir nesse tempo aí, ver o UFC da ótica ali, de quem tá vendo de fora, melhorar em bastante coisa e nos meses finais foi o campo pra luta agora. A luta cancelada tinha sido contra o Cody Garbrandt, né? Agora você tá voltando contra um outro adversário. Como é que você tá encarando esse desafio? É um grande desafio, né? Ele é perigoso, ele tem vitórias aí por nocaute, né? O knockdowns na carreira, mas eu tô bem confiante de que eu tenho uma habilidade suficiente pra não deixar ele me acertar, né? Eu enfrentei muitos caras com a característica dele, mais alto que a canhoto, e eu me saí bem com esses caras, né? Que são strikers, né? Que dependem muito do golpe pra vencer a luta. Eu sinto que eu vou ir bem nessa luta. 20ª luta no UFC. É um tempo longo, é uma estrada longa. Você consegue ver, assim, tipo, quanto que você... Tudo que você já passou, passa um filme assim na cabeça? Passa, passa. Passa, só que esse filme ainda vai ter parte 2, 3, 4, vai ser... Uma vitória neste sábado, quão importante é pra você e onde te coloca na divisão? É... É uma vitória que vai significar muito pra mim, porque eu acredito que ele seja um dos caras mais perigosos aí da categoria, né? Tem algumas coisas aí nele ali que... Que são só dele, né? Tipo, ele tem uma questão lá do tamanho da mão dele, que é o tamanho da mão de um peso pesado e tal, então ele pega muito forte. Então, muita gente na categoria não quer enfrentar ele. Eu sinto que é uma vitória que vai... Que pode me elevar bastante. E depois de um ano e meio, imagino que a sua vontade de entrar no octógono esteja muito grande, né? Muito, muito. Tô... Expectativa grande. Qual a vitória perfeita pra você neste sábado? É a finalização, com certeza. Então, manda um recado pra todo mundo assistir sua luta neste sábado no UFC Fight Pass. Pessoal, este sábado, assine lá o UFC Fight Pass, assista, que além de mim vai ter outros brasileiros no card, vai ser um grande evento e eu vou estar pronto aí pra dar um grande show pra vocês. Obrigado.